É grave. O Tarcísio quer privatizar a Sabesp e a conta de água em São Paulo pode aumentar. Essa semana ele mandou em regime de urgência para a Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que aprova a desestatização da Sabesp. E a obsessão? Só fala nisso? Foi pra imprensa defender a privatização? Aqui, nesse Café com Bolos, nós vamos hoje desmontar um a um todos os argumentos, todas as falácias que eles estão usando pra defender que a Sabesp seja vendida. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Projeto de lei número 1501. Autoriza o Poder Executivo do Estado de São Paulo a promover medidas de desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado, a Sabesp. O que eles querem fazer? Em vez de vender a Sabesp num grande leilão, também entregando o pacote, eles vão fazer isso na miúda. Eles querem fazer com que o Estado perca o controle acionário. A Sabesp já é uma companhia mista, ou seja, tem ações controladas por investidores privados. Agora, mais da metade das ações, 50,3%, estão na mão do Estado de São Paulo. O que garante pro poder público o controle da empresa. O que eles querem? Vender parte dessas ações pra que o poder público perca esse controle. Foi isso, aliás, que o Bolsonaro, com quem o Tarcísio aprendeu, fez na Eletrobras, na Companhia Elétrica Brasileira. E ainda com uma forma distorcida, que ele repete aqui no projeto de lei da Sabesp. Que é querer fazer com que o Estado tenha 40% das ações, mas o seu poder de voto, de definição na companhia, equivaler só a 10% das ações. Paz, velho. Mas é isso que tá acontecendo já hoje na Eletrobras e que eles querem fazer na Sabesp. Os argumentos que eles usam simplesmente não param de pé. Vamos lá. O primeiro que você já deve ter ouvido, e que é muito comum quando querem privatizar uma empresa que é pública, é dizer, não, a empresa é deficitária. Ela tá trazendo prejuízo. Bom, no caso da Sabesp, pessoal, vê só. O lucro no ano passado, em 2022, foi de 3 bilhões e 100 milhões de reais. E o lucro aumentou mais de 30% em relação a 2021. É uma empresa economicamente muito saudável e com lucros crescentes. E essa empresa distribui dividendos, tanto para seus investidores privados, lá na Bolsa de Nova York, onde tá com as ações, o capital aberto, como também para o próprio Estado de São Paulo. Foram mais de 450 milhões de reais que a Sabesp repassou em dividendo para o Estado de São Paulo poder fazer investimentos longe da empresa ser deficitária. Ela é extremamente lucrativa. Outro ponto que eles jogam, tem certeza, a eficiência. É uma empresa que não funciona, que é aquela coisa, é lenta, não vai. E usam para dizer que a privatização pode levar à universalização mais rápida do saneamento. Quando a gente fala de saneamento, não é só a cobertura de abastecimento de água. É também de esgoto. A coleta de esgoto, o tratamento de esgoto. E eles dizem, não, se privatizar, vai universalizar. Vamos aos dados, vamos aos fatos. A Sabesp atende 375 municípios no Estado de São Paulo. Desses, 310 já tem universalização do saneamento. E os outros, na enorme maioria, já há previsão em contrato, do contrato da Sabesp com as prefeituras municipais, de que a universalização vai acontecer até 2029 ou, no máximo, 2030. Eles estão dizendo, vamos privatizar para universalizar. A universalização no Estado de São Paulo já está em curso. E, aliás, a enorme maioria das cidades atendidas pela Sabesp já tem o seu serviço universalizado. Agora, o mais bizarro dos argumentos que o Tarcísio veio trazer essa semana foi o da tarifa. Ele veio dizer, não, com a privatização, a tarifa de água vai diminuir em São Paulo. Vamos lá, pessoal. Esse merece uma atenção especial de vocês. Ó, vou trazer os números. A tarifa média da Sabesp é de R$71,00 para quem consome até 10 mil litros, na tarifa comum. E tem também aquela que é a tarifa social, que é quando a família demonstra, que está lá no cadastro único, demonstra que é uma família vulnerável. Nesse caso, a tarifa social é de R$22,00. Agora, vamos pegar a tarifa comum, aqui tem uma tabelinha, de cidades que privatizaram o seu saneamento, algumas capitais brasileiras. Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, é 87% mais caro na comum e 172% mais caro na social. Ah, bom, mas Campo Grande... Tá bom, vamos pegar então Cuiabá. 14,5% mais caro na comum e 84% na social. Ah, mas Cuiabá e Campo Grande são cidades menores. Então vamos falar do Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do Brasil, depois de São Paulo, depois que privatizou a CEDAI. 39% a mais na comum, 102% a mais na social. A regra, quando há os processos de privatização, em geral, vem junto com aumentos de tarifa. Aliás, isso, os paulistanos, os paulistas, já sentem no bolso depois da privatização da energia elétrica. As tarifas da Enel, das concessionárias de energia, são muito mais caras, enforcam o orçamento familiar todo fim do mês. Aí, o que o Tarcísio vem e diz? Não, nós vamos pegar 30% do dinheiro que o Estado vai arrecadar para a privatização para subsidiar a tarifa para ficar mais baixa. Era um pouquinho, gente. Quer dizer, é a mesma coisa de você dizer, olha, eu tenho aqui um prédio, eu vou vender o prédio, com o dinheiro da venda eu vou pagar aluguel dos apartamentos. Pessoal, se ele quer subsidiar a tarifa, subsidia, aliás, com os mais de 400 milhões que a Sabesp deu de dividendo para o Estado, hoje, atualmente, como empresa pública. Então você vai usar o dinheiro da privatização, que é o argumento para privatizar, ter caixa para o Estado, para poder subsidiar a empresa privada e tirar dela a responsabilidade de manter a tarifa baixa, não junta, não faz sentido um negócio desse. É para enganar. E outra, esse tal deste fundo seria por um período determinado, porque ele se esgota em algum momento. E depois que passar esse período? Sei lá, eu quantos anos. Gastou lá o fundo dos 30% do recurso da privatização. O que vai acontecer com a tarifa? Vai disparar, vai subir. E essa é uma tentativa de tirar, despistar a atenção da população para o fato óbvio de que a privatização vai aumentar o preço. E aqui é importante dizer, gente, isso aconteceu no mundo inteiro. Aliás, nas últimas duas décadas, você tem tido uma onda de reestatização de empresas de água e esgoto, de empresas de saneamento em várias cidades do mundo. E teve dois motivos principais para essas reestatizações, aquelas que tinham sido privatizadas e voltaram a ser públicas. O primeiro, justamente, porque as tarifas aumentaram muito de forma descontrolada. E o segundo, é que os investimentos previstos em contrato que essas empresas deviam fazer, simplesmente não foram feitos. Ou foram feitos muito abaixo daquilo que tinha sido acordado. E aí, elas foram retomadas para controle público. Isso aconteceu em Buenos Aires, isso aconteceu em La Paz, isso aconteceu em Paris, isso aconteceu em Berlim. Quando o Tarcísio quer botar a Sabesp, que é a joia da coroa, a maior empresa de saneamento da América Latina, tem um orgulho para quem é de São Paulo. Talvez o Tarcísio não saiba disso, porque veio lá do Rio de Janeiro, enxertado pelo Bolsonaro, para governar São Paulo. Tem esse orgulho que eles estão tentando quebrar. E sabe como eles estão fazendo? Já cancelaram investimentos e não estão assinando novos contratos que valham para depois do meio do ano que vem. Dizendo, não, porque aí já vai ter privatizado. Isso gera uma piora do serviço, uma piora no atendimento, que tem o objetivo de fazer com que a opinião pública passe a defender, ah, está ruim, vamos privatizar. Essa é a tática. Esse é o jogo deles. E não para por aí não, gente. Tem uma. Essas é difícil de acreditar. Se segura na cadeira para não cair. Porque essa aí é impressionante. O Tarcísio contratou uma consultoria do Banco Mundial chamada IFC, que faz consultoria para privatizações em várias partes do mundo. Fez um contrato com dinheiro público para ter um relatório isento de avaliação se a Sabesp deve ou não ser privatizada. Só que no contrato deles com a IFC tinha a seguinte cláusula. Se a empresa concluísse que a Sabesp não tem que ser privatizada, ela receberia 8 milhões de reais pelo relatório. Agora, se ela concluísse que tinha que privatizar a Sabesp, ela receberia, como recebeu, 45 milhões de reais. Mas 5 vezes mais. Já viu um negócio desse? Você quer um relatório isento, mas fala, mas você concluiu o que eu quero, eu vou te pagar 45 milhões. Fez um relatório, aliás, michuruca. Relatório de 100 páginas. Estava conversando com o deputado Emílio na audiência pública que nós fizemos, que é o coordenador da frente parlamentar aqui na Lespe contra a privatização, e ele falou uma coisa, 45 milhões, 100 páginas, nós pagamos 450 mil por página. Um relatório viciado que todo mundo já sabia qual ia ser o resultado. Foi só para legitimar, para inglês ver. Porque na prática, você estava pagando a consultoria para que ela concluísse o que você quer, ela foi lá como boa cliente e concluiu o que o governador queria. Isso é uma esculhambação, gente. O estado mais rico do Brasil, esse jogo sujo, é um jogo sujo que eles estão fazendo para privatizar a Sabesp. E não tem limite. Até apoio eleitoral, eles estão negociando em troca. Para vocês terem uma ideia, a capital de São Paulo é pouco mais de 45% do faturamento da Sabesp. Então, a cidade de São Paulo teria um peso muito grande. Se a cidade disser não à privatização, não privatiza. Ela tem, ela pode dizer, então não topa a privatização, vou criar uma companhia própria. Acaba, mela a privatização da Sabesp. O que eles fizeram? O Ricardo Nunes, é o prefeito da negociata, foi lá e assinou um decreto. A adesão de São Paulo ao decreto das URAIs, unidades regionais, a gente já falou disso aqui no outro Café com Bolo. Unidades regionais de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Abrindo mão do seu poder de decisão, do seu poder de veto, abrindo mão de vantagens para a cidade de São Paulo, inclusive financeiras, para em troca ter o apoio do Tarcísio para a tentativa dele de reeleição. O mesmo Ricardo Nunes que em 2022 tinha dado uma declaração dizendo que era contra a privatização da Sabesp. Aí agora, fala, não, se o governador me apoiar, aí vai lá, abriu mão, isso foi feito e está sendo feito, gente, aqui ó, na nossa cara. É um escárnio que essa turma está fazendo para essa obsessão por entregar uma companhia que funciona, que é eficiente, que é lucrativa, que está caminhando para a universalização do saneamento no estado de São Paulo. Mas aqui, gente, é o chamado que eu quero fazer para vocês. Esse jogo ainda não está jogado, as coisas não estão definidas. O Tarcísio está vindo lá, passando o trator, com a máquina toda, passando a boiada, no melhor estilo do Bolsonaro. Aliás, fez igual o Paulo Guedes, o Paulo Guedes queria privatizar a praia, não sei se vocês lembram, esse é o nível da coisa, um quer privatizar a praia, outro quer privatizar a água e por aí vai, assim eles se entendem. Só que, da mesma forma que eles não conseguiram entregar tudo no governo Bolsonaro, a gente tem condição de barrar essa privatização. Até porque ela está totalmente viciada, do ponto de vista legal. Esse decreto das Urais, foi a adesão e tal, não era para ser por decreto. Tinha que aprovar na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais, inclusive, daqui de São Paulo. O PSOL e o PT entraram com uma DIN no Supremo Tribunal Federal, que vai ser julgada. O próprio projeto que ele mandou de privatização contrariar a Constituição do Estado de São Paulo no artigo 216, que diz que é responsabilidade do Estado fazer esse controle do abastecimento de água e do saneamento. Então, se ele queria mudar a Constituição, ele teria que ter mandado para a Assembleia Legislativa uma PEC e não um projeto de lei. Só que ele mandou um projeto de lei, malandro, porque para projeto de lei precisa de menos voto para aprovar. Sabe que com a PEC seria muito mais difícil. Então, nós vamos para cima, vamos entrar na Justiça, vai ser essa batalha na Assembleia Legislativa. Nós estamos travando essa batalha na Câmara Federal, fizemos uma audiência pública essa semana, convidando, inclusive, o governo Tarcísio que, ó, fugiu. Igual o Bolsonaro fugia de debate na eleição, o Tarcísio fugiu da discussão na audiência pública. Porque o projeto deles não se sustenta. Eles não têm um argumento que depois de cinco minutos de conversa parem em pé. O que eles querem, na verdade, é fazer um negócio para ter uma marca do Tarcísio. Olha ali, ele privatizou a Sabesp escondendo todos os danos que isso traz para a população e para o Estado de São Paulo e escondendo também a completa ineficiência de gestão do Tarcísio que está há quase um ano no governo e até agora num disse a que veio. A luta contra a privatização da Sabesp é muito importante e a gente conta com todos vocês. Compartilhe, divulgue a verdade em frente às fake news junto com a gente nas redes sociais para que a gente consiga fazer com que esse patrimônio público permaneça público. Esse foi mais um Café com Bolsa. para fazer um bom café, meu bem...